Já tá um verdadeiro Hoje é dia 5 de Julho E vai ter LIFE ON SAGE Neo Dolce e Chocoman Presente Boa Belém Scream Party Olá, mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acabar, vamos lá! Aqui é dia 5 de Julho Secarem Party, mano! Para cá, mano! Vou dar baquinho com o Nike O Vwich Então o VW 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 Tchau, mano! 510 710 710 710 810 525 109 00 107 521 La viada, viada, let's go! Ei, guys! Onde é que eu quero? Treino no outro barro do mundo, Mati Então, eu vou pedir o que eu quero dizer que eu quero aqui, hein? Tchau, tchau.